Pois é, pessoal, uma aluna de medicina deu calote no resto da turma dela e roubou quase, ou desviou, ou é suspeita de roubar, a gente não sabe se roubou, né, quase um milhão de reais na comissão de formatura. Mas o que é pior dessa história, parece que ela perdeu todo o dinheiro, ela jogou fora todo o dinheiro. Agora ela tá com um monte de dívida, conseguiu fazer um monte de inimigo e não tem nada na mão dela mesmo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Babu, libertário de valsador e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pois bem, uma aluna de medicina, vocês sabem, né, esses cursos todos, curso superior, é muito comum quando chega nos anos finais do curso, os alunos juntarem, formarem uma comissão de formatura e geralmente contratam uma empresa já especializada nesse tipo de coisa e daí cada aluno faz o seu pagamento e coisa e tal, mas quem controla essa grana, geralmente o pagamento é feito pra empresa diretamente, né, mas quem controla esse valor é justamente a comissão de formatura que é a dos próprios alunos, né. Enfim, o que aconteceu nesse caso? A turma 106, se não me engano, eles falam aqui em algum momento o número da turma, mas não interessa. É uma turma que iria se formar no final deste ano. Eles devem formar no final de 2023 e estavam planejando fazer a festa no início de 2024, né. A festa é fazer uma colação de grau bacana e coisa... Então vocês sabem que você pode formar sem fazer festa, né. Você pode formar... Eu, por exemplo, tava trabalhando, meio-dia, fui lá na UFRJ, colei grau e fui embora e continuei trabalhando o resto do dia. Dá pra você formar sem fazer festa, mas eu entendo que muita gente gosta de fazer festa e coisa e tal, de fazer um acontecimento. Aí você tem uma colação de grau especial, porque a colação de grau pra valer mesmo é essa que eu participei, que você vai na faculdade e só recebe diploma e pronto. É uma coisa bem xoxa mesmo. Mas aí o pessoal faz uma outra colação de grau, mais bacana, chama os professores e não sei o que lá. E aí depois geralmente faz uma festa. Enfim, não sei como é que eles iam organizar essa formatura deles aqui, mas tinha um bom dinheiro, né. Tinha 970 mil reais até o início desse ano. Lembrando que a formatura é no final deste ano. Então, ou seja, eles ainda esperavam arrecadar mais grana até o momento da formatura pra ter uma festa legal, né. Pois bem, e aí que tal o problema, né. Um dos alunos percebeu o problema. Na verdade, a aluna que era a presidente da comissão de formatura tem a imagem dela aqui. Eu vou evitar mostrar a imagem dela, porque tá sendo acusada. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Eu reconheço que é uma coisa estranha, tá. É muito estranha. Ela deu uma versão, tem outros fatos também diferentes, enfim. O que que ela disse que aconteceu? O que ela disse que aconteceu é que ela pegou, de fato, o dinheiro que tava na conta da turma, né, da formatura, e resolveu aplicar com uma empresa chamada Sentinel, que prometia muitos rendimentos e coisa e tal. Eu não sei nem se é coisa de criptomoeda ou não, não sei. Mas a empresa prometia muitos rendimentos. Então, ela sacou 800 mil reais da comissão de formatura pra conta dela e aplicou nessa empresa Sentinel, que adivinha? Era uma fraude. Lógico que era uma fraude, né. E daí, o dinheiro foi perdido, né. E daí, diz ela que gastou o resto do dinheiro, né, porque tinha 970 mil. Então, ainda tinha mais 190 mil reais, que também é uma boa grana no final das contas, né. Ela gastou o resto do dinheiro contratando advogado pra tentar reaver o dinheiro do golpe que ela levou dessa empresa Sentinel, né. E, bom, enfim, ela tá dizendo isso. Eu não sei se foi isso que aconteceu, mas o fato é o seguinte. Eu entendo que muita gente pode, nessa situação, se sentir tentado a fazer uma coisa assim. Por exemplo, no ano de 2021, né, o valor das criptomoedas tava só subindo. Então, o pessoal pode ter pensado assim, caramba, se eu tirar esse dinheiro, que tá parado, o dinheiro tá da minha conta, ela tá administrado por mim, mas se eu pegar essa grana e investir, eu vou ficar milionário. Depois eu pego esse dinheiro, reponho o dinheiro do fundo de formatura e eu fico só com a diferença que eu teria, porque, geralmente, isso fica em aplicações seguras, mas com pouco rendimento, que, no final das contas, não dá rendimento nenhum. Você paga todo o rendimento e fica com bom dinheiro, né. Isso é uma coisa excelente se o rendimento for certo. O problema é quando você faz isso e tem prejuízo, ou, como parece ter sido o caso dela, ela botou o dinheiro numa fraude, né. E aqui eu vou dar uma outra dica pra vocês, tá. Evita entrar com ação na justiça e gastar muito com advogado pra tentar reaver dinheiro depois que vocês foram vítimas de fraude. Eu sei que parece contraintuitivo, mas o problema é o seguinte, você vai ganhar ação na justiça, o problema é que foi uma fraude, os caras já sumiram com o dinheiro, você não vai conseguir recuperar o dinheiro. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, as pessoas entram na justiça contra essas empresas que dão calote, rug pull, né, que tiram, desligam o negócio todo e coisa e tal. E a verdade é a seguinte, não adianta muito, né, assim, cada caso é um caso. O melhor é sempre você procurar um advogado se você foi vítima de uma coisa dessa. Mas o que acontece nessas situações é, a maior parte das vezes, você vai ganhar a causa. A justiça vai dar razão a você, você foi enganado. A empresa tem que te pagar de volta. Só que, cadê a empresa? Sumiu, o cara sumiu, não tem dinheiro em conta nenhuma, não tem mais nada. Então você não consegue receber o dinheiro de volta. O máximo que você consegue é tentar fazer uma denúncia criminal, né, de esterionato pra aquela pessoa que te enganou, né. Mas é preciso tomar cuidado, porque essa aqui foi a história que ela contou, que ela pegou 800 mil, aplicou nessa empresa, perdeu tudo, e o resto ela perdeu contratando advogado pra tentar reaver o dinheiro e não conseguiu reaver o dinheiro. Não teria como reaver o dinheiro mesmo, né. Agora, tem uma outra história nessa coisa, que ela também foi denunciada por uma lotérica perto da casa dela, porque parece que ela tava fazendo um monte de apostas grandes ali na lotérica, né. Fazia um monte de aposta grande na lotérica, e eu não sei qual é a lógica dela, se ela esperava ganhar na loteria e repor o dinheiro pro pessoal. Se ela esperava isso, eu tenho pra mim que o ensino de matemática nessa universidade aqui de medicina não é muito bom, porque vocês sabem que loteria é uma derrota, né. Você sempre perde, né. De tudo que é arrecadado pela lotérica, menos de 30% vira prêmio pra quem ganha. Então, a sua chance de ganhar, na verdade, se você pegar uma fortuna e, por exemplo, apostar em todas as combinações possíveis de número na Mega Sena e coisa e tal, você vai perder dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar o prêmio. Mas o que você vai jogar, vai gastar apostando, é muito mais do que você vai ganhar depois. Então, não vale a pena, na verdade, né. É aquela frase famosa que eu já falei em outras oportunidades aqui, que loteria é um imposto em pessoas que não sabem estatística, né. A pessoa não sabe estatística, não percebe que está sendo enganada. Ah, tudo bem, pode ser que a pessoa ganhe com uma pequena aposta. Existe essa chance, mas é uma chance tão pequena que, no final das contas, não vale a pena, né. Tem gente que faz até a conta, assim, que a chance de você morrer atropelado indo até a lotérica jogar é maior do que a chance de você ganhar na lotérica. Então, é melhor você não fazer o jogo, porque, na verdade, o risco de você ser atropelado é maior, na verdade. Então, enfim, faz o que você quiser. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que cada um toma a decisão que quiser aí com relação. Só aviso que pode perguntar para qualquer pessoa que entende de estatística. No final das contas, não vale a pena jogar, né. Mas, enfim, parece que também ela fez isso. Aí, eu não sei se isso daí foi justamente o que ela falou que gastou com advogado, né. Na verdade, não. Ela ficou desesperada, começou a jogar um monte de coisa, o resto do dinheiro todo, tentando ganhar os 800 mil que ela perdeu na empresa antes, né. E aí, acabou perdendo o resto também. Que lambança. Eu vou te falar um negócio, né. Enfim, é muito triste isso. É lógico, né. É um erro dela. Ela causou a ação. Ah, mas tadinha dela não saber. Não, peraí. Ela é adulta. Por 25 anos que tem mulher. Então, tá. Se fez a coisa errada, tem que pagar pelo que fez. Vai ficar com uma dívida enorme agora. Agora vai ter a desconfiança de todos os colegas. Eu fico imaginando como é que vai ser o clima na sala de aula desse pessoal, né. Realmente complicada a situação. E, assim, eu não sei se a menos que ela seja de uma família muito rica, né. Os demais alunos também não vão ter muito o que fazer, não, cara. Vão ter que chorar e ir por cima. E aumentar a cota. Tentar fazer uma festa mais simplesinha. E juntar dinheiro de novo. E fazer a festa ano que vem. Eu recomendo que escolham uma outra comissão de formatura. Mas o fato é isso, né. Assim, ela... Não sei. Se ela for de família rica, se ela tiver dinheiro, pode ser que valha a pena entrar na justiça contra ela pra tentar reaver essa grana. Mas se não, não adianta. Você vai entrar na justiça contra ela, você vai ganhar. Beleza. Ganhou a ação na justiça. E aí, ela não tem dinheiro. Não tem o que fazer. Não vai conseguir fazer nada, né. Enfim, é uma situação muito triste. E olha só. Não é incomum esse tipo de coisa, tá. A gente já viu várias situações de comissões de formatura. Que o dinheiro some. Que a pessoa acaba perdendo a grana. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E principalmente aquele negócio, né. É uma tentação muito grande. As pessoas que são extremamente honestas com 20 real na mão, né. Que não vão roubar 20 real seu. Mas bota um milhão de real na mão dela pra você ver se a tentação não cresce. Bastante, né. De fato, as pessoas que agem de forma ética são poucas. Você tem que fazer lock aí. Você tinha que abrir uma conta corrente que precisasse de mais de uma pessoa para tirar dinheiro dali, né. Existe como fazer isso. Você abrir uma conta corrente que mais de uma pessoa tem que assinar o cheque pra poder tirar dinheiro dali. Seria uma coisa um pouco mais segura. No mínimo, ela teria que ter mais um cúmplice ali pra conseguir fazer uma jogada dessa. Enfim, muito triste a situação, mas do ponto de vista jurídico, não tem nada o que fazer. E do ponto de vista da ética libertária? Bom, é igualmente errado. Foi uma fraude. Ela roubou o dinheiro do pessoal. Mas também não teria muito o que fazer. Você pode entrar na justiça contra ela cobrando dinheiro. E você pode ficar com... Ela vai ficar com essa dívida por muito tempo. Assim que ela tiver algum salário, que ela tiver algum patrimônio, você pode ir lá e confiscar o patrimônio dela pra pagar essa dívida que ela fez lá atrás, né. Então, toma muito cuidado, gente, na hora de investir dinheiro, principalmente se você está investindo dinheiro dos outros, né. O pessoal banqueiro se safa dessa na boa, mas você pode ficar muito encrencado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.